Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje, vamos falar sobre escritoras brasileiras do século XIX. A nossa escolhida de hoje será a catarinense Ana Luíza de Azevedo Castro, a indígena do Ipiranga. A Ana Castro foi uma das primeiras mulheres a publicar um romance no Brasil. Ela divide esse posto com a Maria Firmina dos Reis, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito. Infelizmente, como muitas escritoras do século XIX, nós sabemos muito pouco sobre a vida dessa escritora tão importante. Tanto que, dependendo da fonte que consultarmos, dependendo dos documentos que tivermos acesso, as informações podem mudar um pouco. Ana Castro nasceu em 1823, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e teve uma boa educação, com aulas particulares. Não há informações sobre a sua família ou sobre a sua infância. Ana se mudou para o Rio de Janeiro, casou-se e abriu uma escola de instrução primária e humanidades para meninas. Isso mesmo, a Ana foi uma defensora da educação feminina, não apenas nas suas práticas, como educadora e diretora escolar, mas também em seus escritos. A escritora faleceu muito jovem, aos 46 anos, em 1869. Ana Luíza possui uma obra pequena em quantidade, mas muito expressiva em conteúdo. Ela escreveu poemas e os publicou no periódico A Marmota. Infelizmente, como seus versos não chegaram a ser reunidos em livro, mesmo procurando muito na hemeroteca digital, eu só encontrei um poema da autora, chamado O Pranto do Poeta. Esse texto foi publicado no dia 7 de setembro de 1860. Além desse poema, a Ana também publicou um romance, chamado Dona Narcisa de Vilar. Ele foi o primeiro e único romance da autora, e como outras obras do período, foi publicado em 1858 sob a forma de folhetins, também no periódico A Marmota, e no ano seguinte, em um livro. Ana assinava seus escritos com pseudônimo, aquela espécie de apelido que as mulheres, no século XVIII e XIX, usavam para esconder a sua verdadeira identidade. O pseudônimo usado por ela era Indígena do Ipiranga. Olha que interessante, ela não escolheu um pseudônimo masculino como era de costume na época, e ela ainda escolheu um nome feminino e com referência aos indígenas. Essa escolha tem uma relação muito forte com as tendências do romantismo da época. Os escritores, para valorizar o Brasil, escreviam livros em que apareciam nas histórias personagens indígenas como grandes heróis. A Ana, além de ter escrito um livro indianista, Dona Narcisa de Vilar, ainda usa um pseudônimo homenageando os indígenas. Agora vamos falar de Dona Narcisa de Vilar, este livro tão importante. No prólogo do romance, a narradora explica que a história contada por ela é uma lenda que escutou quando ainda era criança, de uma indígena chamada Mãe Micaela. Essa narradora comenta que, como ela era muito curiosa, desejava saber sobre a história por trás da temida Ilha do Mel. A indígena desejava evitar a narrativa, mas com a assistência e a chantagem da criança, não teve escolha e acabou contando sobre a lenda de Dona Narcisa de Vilar. Muito emocionada com a trágica história de amor da portuguesa, esta ouvinte tão atenta resolveu escrever, tempos depois, a narrativa, procurando ao máximo aproximar-se do discurso oral de Mãe Micaela, assim como ela escutou a história. Ela procura narrar essa história para nós. O enredo de Dona Narcisa de Vilar é tipicamente romântico, aos moldes do século XIX. A protagonista da história, que possui o mesmo nome da narrativa, é uma portuguesa que veio para o Brasil quando ela era criança, depois da morte dos pais, com três irmãos. Narcisa foi criada por Efigênia, uma indígena muito bondosa que cuidou dela como se fosse sua filha. A garota cresceu ao lado do filho da sua protetora, o Leonardo, que se tornou o melhor amigo da órfã. Os dois eram praticamente como irmãos. A infância de ambos foi regada a brincadeiras e a lições religiosas que a portuguesa tecia ao lado do seu companheiro. Isso ocorre até que um dia os irmãos de Narcisa aparecem com a decisão de que ela se casaria com o coronel Pedro Paulo, um rico nobre português. Com isso, a paixão entre Narcisa e Leonardo, que já era esperada, desabroche. Declaram-se um para o outro o amor que sentiam e decidem que ficariam juntos, mesmo contra a vontade da família Vilar. Desde o início da narrativa, há indícios de que os irmãos de Narcisa não eram de bom caráter, e ao longo da história isso se confirma. Mesmo contra a vontade da irmã, os Vilar planejam casá-la com o coronel Pedro Paulo, para manter a fortuna da família. No dia do noivado da Narcisa, com o coronel, ela foge de um barco com Leonardo. Depois de serem surpreendidos por uma tempestade, abrigam-se em uma gruta na Ilha do Mel, e lá eles acabam sendo mortos pelos irmãos de Narcisa. Tempos depois, os três irmãos acabam morrendo, cada um de uma maneira diferente e trágica, com uma punição pelas maldades que fizeram. Por fim, no epílogo, é narrada a lenda de que era possível ver na Ilha do Mel, duas pombas, Narcisa e Leonardo, sendo perseguidos por corvos, os irmãos Vilar. Espero que tenham curtido o nosso palmo de hoje. Leiam as escritoras brasileiras, elas são maravilhosas e merecem todo o nosso reconhecimento. Até a próxima! Tchau! Até mais!